Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Perfumolândia. Meu nome é Bruna Santos e esse é mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês uma resenha comparativa entre o Be Delicious da Dona Karam e o seu contratipo lá da casa Camion de Parfum, o perfume Divine. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora para o vídeo. Bom, e o Be Delicious da Dona Karam vem apresentado nesse frasco redondinho aqui que parece uma maçãzinha, uma maçã verde. Realmente é um perfume delicioso, gosto bastante dessa fragrância. E realmente aí fiquei bem feliz, né, quando vi que a Camion de Parfum possui no seu portfólio aqui o Divine. O Be Delicious da Dona Karam foi um perfume lançado em 2004. Ele é um floral frutado, realmente um perfume muito gostoso, com uma nota de pepino aqui muito evidente, maçã verde, né, e um lado floral aí também que marca bastante presença aqui nessa fragrância. Nas notas de topo, o Be Delicious aqui da Dona Karam tem uma nota bastante evidente de toranja, pepino, magnólia. Nas notas de corpo ele tem bastante tuberosa, rosa, lírio do vale, violeta e a maçã verde. E no fundo ele tem notas amadeiradas, âmbar e sândalo. Realmente é um perfume muito gostoso, ideal para você estar usando no seu dia a dia, para você trabalhar, quando tiver um dia mais quente, né, para dar aquela refrescada. Realmente é um perfume que eu indico demais para você estar usando aí no seu dia a dia, porque encaixa perfeitamente bem. E agora falando aqui da estrela do nosso vídeo, que é o Divine lá da Camion de Parfum. Esse daqui é um frasquinho de 30ml, tá? Lá na Camion de Parfum você encontra os decantes de 8ml, os frascos de 30ml, de 50ml e também de 100ml, tá? Já está acabando aí a promoção do mês de maio, né, que vai até o dia 31, onde tem vários descontos aí em todas as modalidades dos frascos lá no site da Camion de Parfum e tem mais 5% de desconto para quem usar o cupom de desconto BRUNA, tá? Que vai estar passando aqui na tela. Então se você busca um perfume que tenha alta similaridade aí com o Be Delicious da Dona Karam para economizar o seu, ou para você estar conhecendo a fragrância, eu recomendo demais aqui o Divine da Camion de Parfum. Tá borrifando aqui na minha mão para falar um pouco mais a respeito da fragrância para vocês. O borrifador da Camion é um borrifador bastante potente, né, despeja bastante perfume, então nem precisa ficar pesando a mão aí borrifando muitas vezes, né? Realmente aqui, gente, desde a saída aqui dessa fragrância, a gente sente bastante evidente esse lado floral, né, bastante característico também no Be Delicious da Dona Karam e aqui ele tem um pouquinho menos de pepino, né? A nota de pepino, ela vai aparecendo gradativamente aqui no Divine da Camion de Parfum, enquanto no Be Delicious esse lado aí do pepino já é bem mais evidente, bem mais potente desde o começo, tá? Mas isso não desabona de nenhuma forma o Divine aqui da Camion de Parfum, ele tem sim uma alta similaridade, diria aí que uns 80% de similaridade em relação ao Be Delicious da Dona Karam. Então ele tem esse lado bem floral evidente, né? E depois a gente já começa a sentir um pouco da maçã verde, que traz um lado um pouco mais refrescante aqui para esse perfume, juntamente também com a nota de pepino, que é a nota, né, rainha, assim, nessa fragrância. Digamos que em termos de proporção, né, aí das notas, eu diria que aqui o Be Delicious da Dona Karam, ele é um pouco mais frutado, ele tem um pouco mais evidente o lado da maçã verde e o lado do pepino, e aqui no Divine da Camion de Parfum, ele tem a proporção das notas florais um pouco mais evidentes do que aqui no Be Delicious, tá? Então é claro que tanto um quanto o outro, eles possuem, né, várias flores, como eu mencionei anteriormente para vocês, tem um lado floral realmente bastante potente, mas aqui no Divine ele aparece com um pouco mais de força, tá? Do que aqui no Be Delicious da Dona Karam. Então é um perfume que atingiu sim, alta similaridade aqui com o Be Delicious da Dona Karam, gosto bastante aqui do Divine, lá da Camion de Parfum, né, e realmente fica uma sugestão bem bacana para você estar usando aí um perfume gostoso, mais refrescante no seu dia a dia. Em questão de fixação e projeção, ele é um perfume um pouco mais leve, né, tanto aqui o Be Delicious como também o Divine da Camion de Parfum, tem uma fixação média na minha pele de 7 horas, mais ou menos, pode ser que na sua pele fixe um pouco mais, né, porque minha pele é pele difícil aí de fixação. Então tem essa fixação média na minha pele aí de 7 a 8 horas, e tem uma projeção aí de 1 hora e meia a 2 horas, que também pode ser um pouco melhor na sua pele, tá? De um modo geral, o Divine aqui da Camion de Parfum tá super aprovado, como eu falei pra vocês, superou aí os 80% de similaridade, o que é muito bom, e é um perfume super gostosinho pra você estar usando aí pra trabalhar, na faculdade, enfim, e quando tiver aquele dia mais quente aí, pra você se sentir um pouco mais refrescada, uma fragrância fresca, leve, revigorente, que eu recomendo pra você, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e até a próxima!